Menino do Rio Calor me provoca, arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte Adoro ver Menino vazio Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te O Havaí Seja aqui Tudo o que sonhare Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo o teu desejo Menino do Rio Calor que provoca, arrepio Tome esta canção com um beijo Menino do Rio Calor que provoca, arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte Adoro ver Menino do Rio Menino vazio Menino vazio Menino vazio Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te O Havaí, seja aqui Tudo o que sonhare Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Teu desejo, Teu desejo Menino do lindo Calor que provoca Tome esta canção com um beijo Tome esta canção com um beijo Tome esta canção com um beijo